Olá amigos e amigas acopiarenses, sou Robinho Almeida, secretário de educação e hoje eu tenho a alegria de anunciar para todos vocês que nós iremos antecipar 50% do 13º salário para todos os funcionários concursados da educação. E aí estão incluídos todos os professores, secretários escolares, agentes administrativos, enfim, toda a classe de servidores concursados irão receber ainda hoje 50% referente ao 13º salário. Essa é mais uma ação importante da Secretaria da Educação como uma forma de valorização do nosso profissional e podemos dizer ainda que somos um dos primeiros municípios do Estado do Ceará a realizar tal ação. Isso significa um montante de mais de 800 mil reais na economia do nosso município e aqui quero reafirmar o nosso compromisso com a educação de Acopiara, dizendo que nós estamos cada vez mais empenhados para engrandecer a educação do nosso município. E aí